Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Atento, porque hoje o assunto aqui no programa é depressão. É essa doença que afeta mais de 320 milhões de pessoas no mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. No Brasil, 5,8% da população sofre com este problema e afeta um total de 11 milhões e meio de brasileiros. Hoje no programa eu converso com a psicóloga do Hospital Moriá, doutora Zilmara de Souza Gonzaga. Doutora Zilmara, bom dia. Bom dia. Diga aqui para os nossos ouvintes, qual é a diferença de depressão e tristeza, doutora? Bom, na verdade a tristeza é um sentimento normal e não afeta a produtividade da pessoa. Mesmo que a pessoa está triste, ela consegue fazer as tarefas simples do dia, ela consegue lidar com algumas situações do dia a dia. Geralmente a tristeza, ela dura aí horas e alguns dias, né? Não ultrapassando aí uma semana, uma semana e meia. Já a depressão, ela tem uma duração maior, né? Então assim, pode durar meses e até anos. E uma pessoa considerada com depressão, ela já não consegue ter uma produtividade assim como a pessoa que tem apenas a tristeza, né? Então assim, a depressão, a pessoa tem um sentimento muito ruim, afeta vários aspectos da vida, saúde, trabalho, relacionamentos, família e a vida social como um todo, né? É mais sério e geralmente pessoas que têm depressão podem até pensar em suicídio. Então é bem distinto os sentimentos, né? É um sentimento de tristeza, mas muito profundo e que dura muito mais tempo do que uma tristeza, digamos que comum. Quer dizer, a tristeza comum todos nós temos, né? Exato. O que tem que perceber é quando ela ultrapassa, como a senhora citou agora há pouco, dias e mais dias. Agora, como é que a pessoa pode identificar que o problema, que essa tristeza que ela tem é anormal, digamos assim? É uma depressão? Então, para identificar pessoas com depressão em casa, no trabalho, no convívio social, né? A gente tem que avaliar bastante o comportamento daquela pessoa. Então assim, se a pessoa apresenta comportamentos que não tem interesse e prazer em atividades que ela tinha antes, né? Que eram divertidas para ela. Se tem questões fisiológicas, perda ou ganho de peso, alterações, tem alterações na depressa, né? Se tem problemas com sono, ou dorme muito pouco, tem muita insônia, ou dorme demais, né? O prazer, às vezes, daquela pessoa é ficar somente num quarto dormindo. Se tem explosões de rava, se afeta a questão do humor, né? A irritabilidade, por motivos que, teoricamente, são bobos, né? Tá cansado, pouca energia, lento, né? No raciocínio, na fala, dificuldade para se concentrar também, tomar algumas decisões da vida pessoal. E sentimento de culpa, inutilidade, né? Choro, tristeza. Então, geralmente, o depressivo, ele é acometido de muito, o sentimento muito de choro, né? Chora bastante, fala que está muito triste, verbaliza isso, quer muito estar sozinho, né? Então, isolamento, falta de contato social aí, também é um comportamento bem importante para ser avaliado, né? Diante de uma pessoa que está com início ou que já está numa fase de depressão. Agora, em casa, por exemplo, familiares e até mesmo amigos, que tipo de falas devemos ter com a pessoa que tem este problema? E quais aquelas frases que as pessoas devem evitar de comentar, de dizer para uma pessoa depressiva, doutora? É, isso é muito importante, né? Porque, assim, a pessoa que está com depressão, a gente precisa evitar falar para olhar, se anima, né? Em citar que alguém está deprimido simplesmente a se animar, né? Como se fosse muito óbvio e fácil, olha, se está deprimido, está triste, mas se anima que tudo vai ficar bem, né? Ou você tem que sair dessa, levanta daí, né? Ah, pessoas, situações pior que você, tem gente que está numa vida pior que a sua, olha a sua vida, como é boa, né? A vida continua, sai e vai se divertir, levanta dessa cama, sai desse estado triste, como se fosse muito fácil para a pessoa, né? Então, a gente precisa evitar essas falas e para o deprimido é ainda mais triste, né? Porque é como se alguém falasse que é muito fácil ele sair daquela situação e ele, na cabeça dele, pensa, né? Se fosse tão fácil assim, eu já tinha saído, né? Ou até tem gente que fala, para de ter pena de você mesmo, toma vitamina por estresse que vai melhorar, né? Então, a gente precisa evitar essas falas. Que tipo de... Sim, pois não. E o que pode dizer, né, para a pessoa, dando uma força para a pessoa que tem esses sintomas depressivos, ou que já foi diagnosticada, né? É estar ao lado da pessoa, falar que ela não está sozinha, que, para ela verbalizar questões de culpa, né? Falar para ela, olha, não é culpa sua, ou o que você está pensando, fala um pouquinho para mim quais são os seus sentimentos, o que eu posso fazer para te ajudar, ou simplesmente nada, né? Às vezes, só a presença de uma pessoa para ter um apoio já é suficiente, né? Então, às vezes, é um ato pequeno você estar ali do lado da pessoa, mas se você está ali e simplesmente não dizer nada, para ele, às vezes, já é uma presença que vai poder, talvez, estimular ele a sair daquele estado, né? Uma criança, é possível que ela tenha depressão também, doutora? E qual é a idade, assim, mais acometida por este mal? Sim, crianças, principalmente na faixa etária, né? Que é possível identificá-lo, claro, entre os 6 e 11 anos, né? Então, assim, os mesmos sintomas que são encontrados no adulto, é encontrado na criança também. Só que é um pouco mais difícil da gente detectar, né? Em crianças mais novas, então, está muito de olho no comportamento. Então, a irritabilidade, o humor depressivo, a perda do inquérito de ir para a escola, de ver os amigos, né? A dificuldade de raciocinar, de concentração, a falta ou excesso de apetite, o isolamento social, fica muito em querer se excluir da vida social, né? Com pessoas, e se fica mais na internet, isolado num quarto, jogos. Então, a gente tem que tomar bastante atenção em relação a esses comportamentos, né? E, enfim, entre todas as questões que entram também no adulto, e também tem a questão da diminuição da atividade psicocultora, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado aí para os pais, professores, enfim. Agora, a depressão, ela afeta mais homens ou mulheres, doutora Zimara? Então, essa diferença, ela existe, né? Na verdade, assim, o que se fala mais é que mulher é mais propensa a deprimir por uma série de questões, né? São questões relacionadas à parte hormonal, né? São questões relacionadas ao próprio sentimento, tem a questão da depressão pós-parto. Então, a mulher, ela está um pouco mais propensa, sim, a desencadear a depressão. Enquanto os homens, eles têm um... eles também têm essa propensão, né? A gente não tem como medir quem quer mais, quem quer menos. Mas também apresenta irritabilidade, né? Agressividade, questão de uso com álcool e drogas. Então, é... Desses dois lados, assim, a gente diz mais que a mulher, às vezes, é propensa, né? Mas, enfim, pode acometer os dois sexos. Agora, a questão do tratamento, né? Como é que ele é feito? Ele... as pessoas são cuidadas através de medicamentos? O que é que mais é recomendado para a questão do tratamento, para pessoas que sofrem com depressão? Isso, a depressão, ela, na verdade, ela é diagnosticada inicialmente, tanto pelo psiquiatra, junto com o psicólogo, e o tratamento, ele é medicamentoso e também com terapias, né? Então, psicoterapia, inclusão social daquele indivíduo, e aí, se o médico psiquiatra detecta que é necessário introduzir a parte medicamentosa, ele assim faz, né? Então, existem, enfim, diversos medicamentos aí apontados para uso e tratamento da depressão, mas também ter a parte de terapia psicológica, todo o acompanhamento aí com o indivíduo, isso é muito importante, além da medicação, né? E não só a medicação e não só a psicoterapia. É um conjunto de tratamento que pode fazer essa pessoa superar a depressão. Agora, as pessoas que estão na terceira idade, né? Sofrem muito com esse mal. E eu pergunto assim, quais os melhores conselhos para a pessoa chegar na velhice com a saúde psicológica, digamos assim, perfeita, doutora? É, a questão da depressão na terceira idade, né? Ela é bem comentada, porque há perda de filhos que casam e saem de casa. Há uma série de perdas, né? Há perda do emprego, porque me aposentei e agora eu não vou mais trabalhar. Então, às vezes, há viúveis, né? Enfim, são questões psicossociais que mexem com o estado emocional das pessoas. E para que elas não venham a entrar nesse estado emocional depressivo, é preciso fazer mesmo, estar envolvido com atividades, com inclusão, com família, né? Então, assim, mesmo que o filho for embora de casa, ter essa questão da visitação, do acolhimento, né? Para a pessoa não se sentir desvalorizada também. Até a fase adulta, eu estava com o filho, e agora que eu já estou na fase da belice, não tem mais ninguém, enfim. Então, prestar bastante atenção nessa questão aí de envolver essa pessoa idosa em várias atividades familiares, psicossocial, enfim. Agora, doutora Zilmara, ainda existe, digamos assim, preconceito. Às vezes, as pessoas preferem ficar sofrendo com uma depressão do que procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Ela tem preconceito nesse sentido? Eu acredito que há um medo, né? Sim. Da procura, né? Porque assim que a pessoa é diagnosticada com depressão, ela verbaliza que ela tem depressão, muitas pessoas, enfim, não entendem, e eles falam, ah, porque está louca, porque é frescura, enfim, uma série de questões que... E aí a pessoa fica com medo, né? E geralmente não busca ajuda, não busca tratamento, e isso só piora. Então, essa pessoa, ela precisa se conscientizar, que ela precisa de ajuda, ela precisa ter um apoio familiar, um apoio de alguém que vai ajudá-la a prosseguir nesse tratamento. Temos uma pergunta aqui para a doutora Zilmara, através do WhatsApp da Recó, vamos ouvir o recado aí, a pergunta. O Léo Miranda, pergunta, doutora, que eu tenho um neto, que a família dele é toda depressiva, a mãe dele toma remédio controlado, e ele, dentro de criança, tudo que fala com ele, ele chora. Agora ele parou mais um pouquinho, tadinho. Ele é muito emotivo. Ele, às vezes, eu acho que ele está muito deprimidinho, sabe? Se o pai dele, alguém briga com ele, ele fica depressivo, ele é estourado, nervoso. Eu gostaria de saber como eu faço para lidar com isso com ele. Eu sou a Selma do Regina. Eu criei ele dentro de bebezinho, porque a mãe dele não pôde ficar com ele. Agora ele está com o pai dele, que ele estuda em outra escola, e aqui tem a escola, mas ele não deu para ele ficar aqui, porque ele bagunçava muito, tá bom? Tchau. Beijo, Léo. Obrigado. Bom dia. É a pergunta da Selma, do Parque Regina, doutora Zilmara. É importante avaliar essa criança e também conversar, além dos pais, professores, como está sendo o comportamento dessa criança no ambiente escolar, levar talvez até a um profissional, um psicólogo, conversar bastante com essa criança, saber o que desmotiva, o que deixa irritada, ser compreensível com a criança, porque às vezes pode ser uma fase que ela está passando, enfim, conflito com a família, ou às vezes, de fato, é um inscrito de depressão. A gente não tem como diagnosticar dessa forma, precisa de todo um acompanhamento para que seja avaliado, enfim, e seja diagnosticado ou não que essa criança tem depressão ou não. Agora, isso chega a ser hereditário ou não, doutora? A questão da hereditariedade também pode, né? A depressão tem muito envolvimento com a questão genética, com a questão hormonal, né? Então, já vi casos de pais que tinham depressão, avós tinham depressão, filhos tinham depressão, então pode desencadear, sim, de maneira hereditária. Tá certo. Só para a gente finalizar, o que leva também muitos famosos a terem depressão? Por exemplo, ultimamente, nós vimos aí a declaração do youtuber humorista, o Iderson Nunes, falando que estava sofrendo com depressão, já que essas pessoas têm uma vida agitada, rodeada de pessoas, de amigos e também muito dinheiro, fama e tudo mais, e mesmo assim tem esse problema, doutora. Então, as celebridades, elas não vivem apenas de fama, né? Então, assim, são pessoas como nós, são gente como a gente. Então, por trás das câmeras, dos holofotes, há uma vida pessoal, íntimo de cada um. Mas, às vezes, as pessoas, o pessoal dessas estrelas, geralmente, não corresponde com o status da fama que ela tem. Então, elas também passam por conflitos internos, às vezes, rodeada de multidões, né? Fora, e quando chegam em casa, elas estão sozinhas, né? Então, é aquele preenchimento que ela tem temporariamente em casa, chega com um vazio e não tem pessoas para apoiar. E pessoas que, geralmente, estão à volta acham que ela já está feliz por ter algum tipo de fama, dinheiro, enfim. Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A relação pessoal, ela, às vezes, não é correspondida ao passo que a fama lhe dá esse engajamento fora, né? Então, muitos artistas, celebridades, elas são propensas a ter depressão por conta disso. O excesso de fama, e aí, quando vão para a vida pessoal, ou, às vezes, não tem nem tempo para a vida pessoal, quando vão refletir em si, se concentrar, elas já estão num estado já crítico. Ok. Doutora Zilmara, quero agradecer a sua participação hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado, um abraço para a sua equipe. Muito obrigada. Tá ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutora Zilmara de Souza Gonzaga, ela é psicóloga do Hospital Moriá. Nós conversamos hoje aqui no programa sobre depressão. No Brasil, 5,8% da população sofre com este problema, que chega a afetar 11 milhões e meio de brasileiros.